A ex-ginasta Laís Souza revelou que foi abusada por diversos cuidadores desde que ficou tetraplégico e passou a precisar de cuidados especiais. Ela disse que temeu até pela própria vida quando decidiu denunciar os abusadores. A ex-atleta contou que também foi vítima de abuso ainda criança, muito antes de perder a sensibilidade e movimento dos membros. De acordo com o relato de Laís Souza, ela sofreu abuso de homens e mulheres. Agora, aos 34 anos, ela dá palestras e atua na área das apps plásticas. A ex-atleta contou que o relato de Laís Souza, ela dá palestras e atua na área das apps plásticas.